Toco rock, toco a qualquer hora Sou sempre o último a ir embora Eu boto fogo na festa A mãe dela eu sei que me detesta Mas gosto de você Não me pergunte por quê Gosto de estar com você Não me pergunte por quê Noite fria na rua vazia Reflete a lua como energia Ela me agrada pela madrugada E me faz lembrar Que gosto de você Não me pergunte por quê Menina, eu gosto de estar com você Não me pergunte por quê Gosto de você Não me pergunte por quê Menina, eu gosto de estar com você Não me pergunte por quê Gosto de você Não me pergunte por quê Menina Gosto de estar com você Não me pergunte por quê Eu gosto de você Não me pergunte por quê Gosto de estar com você Não me pergunte por quê Noite escura sem estrelas no céu A gente se amando sem parar Não preciso nem pensar Só quero te dizer Que gosto de você Não me pergunte por quê Eu gosto de estar com você Não me pergunte por quê Menina Eu gosto de você Não me pergunte por quê Eu gosto de estar com você Não me pergunte por quê Eu gosto de você Não me pergunte por quê Menina Eu gosto de estar com você Não me pergunte por quê